Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha? A Ingrid tem informações para a gente sobre a vacinação lá na capital para as crianças, a vacina contra a Covid. Ingrid, como que está a situação por aí? Os pais têm levado os filhos para se imunizar? Qual é a faixa etária? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, até a última quinta-feira a procura de pais ou responsáveis nas unidades de saúde para vacinar os filhos foi baixa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Campo Grande tem cerca de 9 mil doses disponíveis para este público e somente 4,6 mil crianças tinham sido vacinadas. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde era que no final de semana a procura fosse maior porque muitos pais ou responsáveis trabalham durante a semana e não teriam como, então, levar os filhos para tomar a vacina para receber o imunizante. Até o momento, a CESAL ainda não divulgou um balanço do final de semana. A expectativa, então, é que a procura fosse maior aqui na capital. Vale destacar que no último sábado começou a aplicação a utilização da Coronavac para vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos aqui em Campo Grande, após a liberação, a autorização do Ministério da Saúde. No sábado, também, a Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nota autorizando os municípios a realizar a vacinação com a Coronavac para esse público. A Coronavac, a dose da Coronavac utilizada para as crianças e adolescentes é a mesma utilizada para adultos, mas ela não pode ser aplicada em pessoas com comorbidades. A aprovação da Coronavac pela Anvisa veio na semana passada, na última quinta-feira, então, e a partir de sábado o Campo Grande já começou a utilizar ela. Ontem, também, a capital começou a vacinar crianças com 5 anos, crianças contra a Covid-19, começou a vacinar crianças contra a Covid-19 a partir dos 5 anos. Com isso, Campo Grande agora vacina pessoas a partir dos 5 anos contra a Covid-19. Aqui na capital, na faixa etária de 5 a 11 anos, temos cerca de 90 mil crianças e a expectativa é que essas pessoas, essas crianças, sejam vacinadas contra a Covid-19. Por enquanto, a procura foi baixa, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, mas eles vêm incentivando os pais ou responsáveis para não deixar de vacinar as crianças contra essa doença, Ana.